Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como vocês estão? Espero que 100%. E hoje eu passei aqui bem rápido, tá? Só que eu quero compartilhar um negócio que vocês... Olha isso, mano, cabuloso, tá? É um negócio muito, muito insano mesmo. Eu pirei com essa gameplay aqui postada, tá? O ILL é um jogo de terror que faz parte de um projeto que tá vindo aí pra nova geração de consoles e pro PC, tá? É um estúdio extremamente pequeno, mas muito pequeno mesmo. Mas tem alguns investidores ali tendo algum tipo de esperança de que esse projeto venha a ser gigante, né? Principalmente nesse quesito de jogos de terror, tá? A gente não viu um jogo de terror realmente de peso mesmo pra nova geração de consoles sendo apresentado ainda. E aqui a gente percebe, pelo menos aqui com a Real Engine 4 acontecendo aqui, rolando com o motor gráfico do jogo. Olha isso, mano. Cara, é impressionante. Questão de dilaceração ali de carne e músculo, tá ligado? A produção desse jogo aqui deixou bem claro que eles vão focar absurdamente na física do jogo, tá, galera? Isso aqui vocês não tem noção tanto que tá ficando louco, velho, tá? Se tiver o estômago meio sensível, meu irmão, você nem joga isso aqui, tá? Olha que louco, velho. É muito da hora. Essa parte aí da gameplay que ele atira nos lugares, tá ligado? Tá bugando o carinha ali, mas é um projeto em andamento ainda, né? Tem algumas várias coisas ali pra corrigir, mas olha que louco, mano. A física do jogo, você sente o peso dos objetos, olha, os trens destruindo tudo, mano. É muito da hora, tá? Muito da hora mesmo. Isso aqui faz parte de um projeto russo e vocês viram que ali ele pegou uma bala, tava parecendo um triângulo, tá? O cara já tava jogando em um PlayStation, tá? Em um PlayStation ele tava jogando, que é provavelmente o PlayStation 5. Mano, olha a iluminação de cenário. Olha ali, ó, na parede ali, ó. Se você dá um pause ali no vídeo, ali atrás, você vê um Ray Tracing ali acontecendo, reflexo. Uma parada muito, muito bem feita, galera. Essa parte do tiro no braço desse cara, mano, olha ali, velho. Dilacerou o bicho do Monstrengo, o bicho do Monstrengo, ó. Dilacerou o braço do Monstrengo ali, tá ligado? Negócio, olha que bizarro, mano, isso aí. É muito, muito promissor esse terrorzão aqui, tá, galera? Eu não vi nenhum youtuber brasileiro falando isso aqui, velho, porque assim, ó. Eu sou um cara muito curioso, tá ligado? Eu quero saber de tudo que tá rolando de novo, quero ficar por dentro de tudo. Eu pesquiso, nossa, sabe? Eu fuso pra tudo quanto é campo pra saber. E esse ILL aqui, ele foi publicado recentemente em um site russo, certo? Que tava falando sobre o jogo, inclusive a produção é até russa, né? Eles estavam falando que o projeto é muito promissor, tá? E ele vai chegar pra nova geração de consoles, ó. Então, qualquer novidade que rolar sobre ILL, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, beleza? Vocês viram que no comecinho desse vídeo aqui, a gameplay foi insana, né? Eu só não achei, assim, tão bom o áudio da gameplay, tá? Eu acho que eles podem melhorar isso mais. Mas assim, é um projeto muito assim, né? Tá muito alfa, tá ligado? Muito alfa mesmo. Mas é muito bom saber que, assim, uma visão de um jogo de terror realmente de qualidade pode estar chegando na nova geração, hein, galera? Isso aqui é nível PT Silent Hills tranquilamente, tá? Principalmente, olha a física do negócio. O sangue ali, a tripa, sabe? Olha isso, cara. É muito louco. Enfim, ó, qualquer informação eu compartilho mais com vocês sobre ILL, tá? E é isso. O que vocês acharam? Deixei nos comentários. Eu achei louco demais da conta e muito promissor só desse pouquinho de gameplay que a gente viu. Cenário, iluminação, a física, né? O cara segurando a arma na hora de dar o tiro. É fantástico, velho. Achei muito, muito da hora, tá? Qualquer novidade que rolar sobre esse jogo eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, beleza? Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.